Foi assim que começou Quando eu vi você passar Na calçada da avenida E pra mim não quis olhar Te procuro em toda parte Eu preciso te encontrar E poder dizer pra ti Que meu amor é maior que o mar Esse amor que sinto ainda Você não pode tocar Ele é livre como o vento Ele é grande como o mar Sou um parquinho de papel É me solto a navegar Carregando uma esperança E um dia te encontrar Este amor que sinto ainda Você não pode tocar Ele é livre como o vento Ele é grande como o mar Sou um parquinho de papel É me solto a navegar Carregando uma esperança E um dia te encontrar Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Por separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente E vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Eu não me esquecer Você tem que resolver Você tem que resolver Se me quer não vai abrir A indecisão me mata A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um bom pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar de enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo Se acaba Se é pra ficar Assim Prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Cadê as palmas? O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai, 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 vai Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um bom pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar de enlouquecer É pior É pior Duvidar E perder Diz Diz Que está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim Prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus 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 Adeus